E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao CanoNave, muito bem gente, tenho péssimas notícias sobre o futuro de Black Clover e Infinity Nights aqui no canal, galera, infelizmente eu trago péssimas notícias, o que aconteceu? Perdi mais duas contas, exatamente isso, perdi a minha conta global top e a minha conta japonesa top de novo, acho que já são 5 contas que eu já perdi desde que comecei a jogar esse jogo até agora, galera, e eu tô cansado disso, sinceramente, tô cansado de ficar perdendo conta direto por causa desse sistema horrível de vinculação de conta que a Bandai inventou, galera, tô realmente de saco cheio. Bem, eu não vou contar pra vocês em detalhes o que aconteceu nesse vídeo aqui pra não ficar um vídeo muito longo, eu pretendo então colocar um comentário fixado aí nos comentários pra vocês saberem mais ou menos o que aconteceu. O que eu vou dizer aqui no vídeo é que eu dei mole, galera, eu dei muito mole e por minha causa mesmo, foi exclusivamente por minha causa, eu acabei perdendo mais duas contas e como eu já falei pra vocês, estou cansado disso. Qual é o resultado de tudo isso? Infelizmente eu vou parar de jogar o jogo, galera, infelizmente eu vou parar de jogar o jogo, porque eu não queria ter que parar de jogar o jogo, eu não queria mesmo não, galera, eu não tava afim de parar de jogar o jogo, mas não dá pra ficar jogando o jogo nessas condições, não dá pra eu ficar perdendo conta toda hora. Não dá pra eu ficar perdendo conta toda hora, não, e você não pode cometer nenhum erro com essa sua conta, porque senão você perde, não pode cometer erro nenhum. Então não dá, galera, não dá pra jogar o jogo nessas condições, não dá pra você ficar perdendo conta toda hora, não dá pra eu ficar toda semana ficando na maior apreensão, com medo de que os dados que eu vá baixar de atualização. Sejam corrompidos para que depois eu não consiga mais entrar no jogo, etc, etc, etc e tal, galera. Infelizmente não dá, não dá, não dá pra eu ficar toda hora perdendo conta e ter que ficar recomeçando de novo toda hora. Eu poderia tentar recuperar as minhas contas, mandando e-mail pra mandar, etc, etc e tal, mas mesmo que eu consiga recuperar, eu não vou ter garantia de que isso não vai acontecer de novo, galera. Então não tem jeito, não tem, não dá pra ficar desse jeito aqui, perdendo conta direto, direto e direto. E nessa apreensão toda hora, galera, infelizmente não dá, então eu não tenho outra escolha a não ser parar de jogar, galera, porque não dá, não dá pra ficar nessa. Não dá pra eu ficar toda hora perdendo conta por causa de, ou por indigência da própria empresa, ou por causa de erros que eu cometa. O certo é mesmo que eu cometa erro, eu vou conseguir recuperar a conta depois, sem ter que ficar mandando e-mail pra empresa, galera. Esse não tá certo, não tá certo mesmo, galera, então, infelizmente, galera, vai ter jeito não. Vou ter que acabar com o Black Clover aqui no canal, com certeza, com o Black Clover Infinite e Phantom Knotty. Até que essa empresa resolva mudar de uma vez esse sistema porco que eles inventaram de vinculação de conta. Enquanto a Bandai não mudar esse sistema de vinculação de conta, eu não vou voltar a jogar, galera. Vai ser essa a palavra de ordem. Enquanto a Bandai não mudar esse sistema maldito, eu não volto a jogar esse jogo, galera. Infelizmente, essa vai ser a regra agora, galera. Eu não queria ter que fazer isso, mas não dá pra ficar perdendo conta toda hora, não. Isso é palhaçada total, não dá. Não dá, não, galera. O jogo, eu gosto muito do jogo, não queria ter que parar de jogar o jogo, não, mas ficar assim não dá, não, galera. Não dá pra ficar assim perdendo conta toda hora, não. Então, eu vou parar de jogar o jogo enquanto a Bandai não resolver esse sistema aí, não fizer um sistema novo. Não volto a jogar esse jogo de novo, não, galera. Infelizmente, vai ser assim. Eu sei, vai ser peso de céu pra mim. Eu já tinha pra jogar o Bleach Baby Soul, mas foi por um outro motivo, mas... Agora não dá, não, galera. Não dá pra ficar perdendo conta toda hora, não. É, galera. Então, infelizmente, não vai ter mais vida de Black Clover e Infinite Nights até segunda ordem. Se você quiser se desinscrever do canal, eu vou entender. Que é a vida. Tem jeito, não. Não dá pra ficar perdendo conta toda hora, não. O sistema é muito ruim. Enquanto eles não melhorarem, eu não vou voltar a jogar esse jogo. E se por algum milagre eles mudarem esse sistema, aí eu tento recuperar as contas que eu perdi, tá bom? Aí eu vou tentar isso aí. Mas se eles não mudarem esse sistema, não vou voltar a jogar esse jogo, galera. O que é uma coisa muito triste, né? Não tem... Tem outros... Tem outra... Tem outro jeito, não, galera. Não vou continuar jogando esse jogo aqui. Ficar toda hora com medo de ficar perdendo conta, não, galera. Eu deveria jogar o jogo sem menos de perder conta, assim. Isso não tá dando certo, não, galera. Não tá dando certo mesmo. Então eu vou... Estamos abertos aí na temporada de... Buscar um outro jogo aí pra jogar. E eu aceito sugestões. Deixem nos comentários sugestões de jogos aí que vocês queiram que eu jogue. E que aí eu vou ver se vai ser possível ou não. Beleza? Já vou avisando aqui que eu vou... Só vou jogar jogos de anime que eu conheça. Então, se não for de um anime que eu não conheça, eu não vou jogar, não. Beleza? Que assim... Tem mais interação e assim é bem melhor. E se eu jogar um jogo que eu não conheço, não vai ter muito... Não qual é a palavra que eu tô buscando aqui, é... Não sei. Não vai ter muita proximidade entre mim e o jogo, não. Então não adianta jogar um jogo de um anime que eu não assista porque não é um anime assim que eu tenho consideração. Então é melhor jogar jogo de anime que eu conheça mesmo. Então, deixe as suas recomendações aí nos comentários. Se for um jogo de um anime que eu conheça e que eu esteja assistindo no momento, essas duas possibilidades aí, eu vou avaliar se vai ser possível jogar o jogo. Beleza? Porque até agora, é segunda ordem melhor dizendo, Black Clover Infinite Nights vai cessar no canal. Até a Bandai melhorar esse sistema ou fizer um sistema completamente novo aí de vinculação de conta porque assim não dá, galera. Assim não dá. Infelizmente, essa que é a notícia triste que eu tenho tempo pra dar pra vocês aí. Sinto muito por isso, galera. Eu não queria dar essa notícia mesmo. Eu não queria ter que fazer isso de novo. Parar de jogar outro jogo. Mas dessa vez, por causa da própria empresa mesmo, por causa desse sistema de vinculação de conta que é horrível. Então, muito bem, gente. É isso aí. Eu vejo vocês por aí em outros vídeos. Caso vocês ainda queiram continuar a culpa do meu trabalho. E até breve. Tchau.